Na decoração, o Natal já chegou, mas até lá existe uma outra data de compras no caminho do consumidor. A Black Friday nasceu nos Estados Unidos, uma sexta-feira de grandes promoções em que os preços despencam e os compradores disputam os produtos. A Black Friday entrou no calendário brasileiro há mais ou menos 10 anos. É uma forma de alavancar as vendas nessa fase intermediária antes das festas de Natal. Em 2018, a expectativa é que ajude também a melhorar o desempenho do comércio varejista que viveu o pior mês de setembro dos últimos 18 anos. Neste shopping do ABC Paulista, lojas de roupas, eletrodomésticos e agências de viagem já anunciam descontos. Bastante voo, passagens aéreas com redução de tarifa. De quanto mais ou menos? Olha, chega a ter redução aí de 30, 40% também. Mas muitos consumidores ficam desconfiados. Querem pesquisar bem os valores agora para conferir se no dia 23 os preços terão caído de verdade. Tem que pesquisar bem, é verdade, porque senão você é engrupido bastante. Este advogado lembra que ofertas enganosas podem levar à punição dos lojistas. Isso é crime, é um crime contra o consumidor, gerando consequências para o varejista. Com o consumidor mais vigilante e o comércio precisando vender, é possível sim conseguir boas promoções. Eu já comprei fogão, já comprei celular. E estava com desconto mesmo? Estava. Estava.